É convidado do Primeira Hora de hoje, Luís Pedro Duarte, partner da Accenture e responsável pela área de estratégia em Portugal. Luís Pedro Duarte, muito bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Antes de mais, eu pedia-lhe que nos falasse sobre o estudo que a Accenture, em parceria com a AES, apresentou um estudo sobre a gestão empresarial em Portugal, estratégias de crescimento na era da Troika. Muito bem, bom dia. Muito obrigado também mais uma vez. Olha, este é um estudo que vai na sexta edição. A preocupação este ano do estudo foi tentar perceber como é que o caminho da internacionalização podia ser feito. Portanto, mais do que um estudo de conjuntura, os anteriores foram muito vocacionados para uma perspectiva interna. Nós tivemos a preocupação este ano de perceber que tipo de caminho estava a ser feito para a internacionalização. E, de facto, há um dado que é muito curioso e muito sintomático, eu diria, é que quando se perguntam aos empresários e aos gestores portugueses, nós tivemos este ano quase cerca de 500 inquiridos entre empresários e gestores, portanto, um número bastante significativo, desculpe, irrelevante. E prova-se que 49% dizem que a melhoria, houve uma melhoria na competitividade externa, na internacionalização das suas empresas. Isto face ao número do ano anterior, que era de 31%. E, portanto, isto parece-nos muito sintomático e elucidativo de um caminho que já foi iniciado. Se me permitiu, eu destacava já mais dois ou três pontos sobre o estudo. O segundo aspecto é que quando se pergunta para onde, há claramente, acho que há aqui um fator, um denominador comum, que é a língua. O Brasil, Angola e Moçambique aparecem como os três mercados de preferência que vislumbram que a internacionalização deve ser feita ou já está a ocorrer, inclusivamente. E, depois, há outro ponto que é como é que vai, como é que se internacionaliza. E a grande maioria diz exportação. E, portanto, acho que aqui depois é a nota de um caminho que tem que continuar a ser aprofundado porque, maioritariamente, os inquiridos dizem nós vamos deixar mais que nos comprem, mais do que sermos nós a estar presentes nos mercados de destino. E eu acho que é este progresso, como nós dizemos, na cadeia de valor que ainda tem que ser feito. E o que é que contribui para esta mudança de pensamento? Sobretudo, por exemplo, no primeiro ponto, que se nota claramente um otimismo por parte dos empresários portugueses. Eu diria que já nem é uma questão de opção, inclusivamente. Ou seja, notava-se que nos anos anteriores havia esta questão um pouco colocada como opção. Ou seja, onde crescer? Diversificar, continuar a apostar no mercado interno, nesta altura deixou de ser um pouco opção. Portanto, nesta altura parece-me um caminho irreversível. E, portanto, é quase obrigatório que assim aconteça. Como eu lhe dizia, Catarina, nos anos anteriores já havia algum sintoma positivo sobre este aspecto. Nesta altura o número é muito mais expressivo. O que significa essas duas coisas que eu estava a dizer. Já não é opção, é obrigatório. E as perspectivas são boas. E, inclusive, há uma pergunta que é muito explícita quando se pergunta qual o objetivo da internacionalização crescer versus o mercado nacional que é manter. E, portanto, acho que esta diferença está aqui bem evidente. Há uma clara mudança de estratégia por parte das empresas portuguesas. portuguesas, mas as empresas portuguesas estão mais preparadas, nesta altura, para avançarem para novos mercados? Estão mais preparadas. Estão mais preparadas. Têm que continuar a preparar-se mais. Há um dado curioso, mais uma vez também sintomático, é quando se pergunta quais são as principais debilidades neste caminho. E, claro, aparece o financiamento, entende-se, devido às questões de conjuntura e dificuldade que as empresas de uma forma já têm sentido acesso ao crédito. Mas há outro ponto que para mim é muito relevante, que é o tema marca. Enquanto que eu percebo que a questão do financiamento seja uma questão, se quiser, mais relacionada com aspectos exógenos, acho que o tema da marca ou das marcas das empresas já tem menos desculpa. A boa notícia é que está nas nossas mãos também fazê-lo. O que é que é preciso mudar no tema marca? Eu acho que é preciso ter marcas adaptadas aos mercados de destino. Nós temos marcas que nós, até com algum orgulho, nós falamos e são marcas em português. Eu não tenho a certeza se para todos os mercados de destino uma marca com o nome português seja a melhor marca. Nós temos alguns casos, eu não vou agora aqui citar, porque não é suposto, temos vários casos de empresas que vêm de determinados países que adotam nomes, e do ponto de vista de fonética, inclusivamente, completamente diferente, para quê? Para soar melhor no mercado de destino. Portanto, a marca tem deixado de ser uma questão emocional, se quiser, no sentido em que é nossa, é portuguesa, não a mudamos. Tem que estar adaptada ao mercado. Tem que estar adaptada e nós temos casos portugueses, é um caso que eu gosto de falar no setor do calçado, que eventualmente a Catarina conhecerá, que usa uma marca com uma designação de nome inglês. Os sapatos são de uma empresa portuguesa, são feitos em Portugal, mas quer dizer, a marca inglesa funciona melhor em determinados mercados. Portanto, é esse tipo de aspectos que nós nos estamos a referir. E, como lhe digo, o inquérito diz que temos que melhorar muito, os empresários dizem que temos que melhorar muito no aspecto da marca, está nas nossas mãos fazê-lo. O que é que tiram deste estudo em relação ao que é preciso mudar para as empresas portuguesas terem mais sucesso, quer em Portugal, como também nesse processo de internacionalização? Eu acho que é aprofundar este caminho que está iniciado. Há mais dados sobre o estudo, e há um que eu estava a falar no aspecto, um aspecto que parece menos positivo ainda, que é o aspecto da melhoria que nós temos que ter na marca, mas o estudo é muito claro também, é dizer sobre os fatores que têm contribuído para este caminho. E um deles é deixarmos de competir tanto em preço e passarmos a competir mais em qualidade, quer do produto, quer do serviço, quer em fatores de diferenciação. E esse deve ser o caminho a seguir? Este é claramente o caminho a seguir. E mais uma vez, como digo, isto não é da minha opinião nem é de perceções, é o estudo que revela que para mercados, agora nós temos que ter atenção também uma coisa, Portugal é um país pequeno e portanto é assim, um país pequeno não pode querer de um momento para o outro invadir os Estados Unidos, invadir no sentido comercial, bem entendido. Nós temos que também ter presente para onde ir, porque nós não podemos falar em países lá de censo, nomeadamente se nós estamos falando de países que são muitíssimo superior à nossa. Dizemos que o que eu costumo dar, onde eu estive há relativamente pouco tempo, é o da China, eu na China estive em Xangai, e Xangai tem 20 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes é o dobro da população portuguesa, portanto é logo o dobro do mercado. Dizer exportar para a China, eventualmente não fará muito sentido, fará sentido eventualmente para algumas freguesias de Xangai, se lá existirem freguesias, por exemplo. A mesma coisa para o Brasil, fala-se muito no Brasil, o Brasil é demasiado grande para ser visto como um todo, portanto nós temos de ter também a capacidade de perceber para que dimensões é que nós nos estamos a posicionar, quer para, como se chama de dizer em português, o passo não ser maior do que as pernas e para que depois as coisas não corram bem, portanto há aqui um tema da sustentabilidade e do passo indietro em termos de dimensão que também parece um aspecto interessante e relevante. Pedro Duarte, muito obrigada pela sua presença aqui neste primeiro horário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.